OI! Faz quanto tempo que a gente não se vê, hein? Mas antes do vídeo começar, dá um like e se inscreve aí que isso ajuda demais o canal. Eu quero muito te casquinha dos caras até o fim desse ano, valeu? Então, no tempo que eu estive fora aí, esse jogo aqui começou a acontecer de novo, e isso me fez pensar numa parada. Esse joguinho sobre um bichinho azul que corre atrás de você e seus amiguinhos é sem dúvida uma coisa que você não consegue ignorar. Isso aqui é talvez um dos jogos de maior sucesso que você pode ter exemplo atualmente no mundo dos jogos, no mundo de qualquer coisa que seja série, filme, esse tipo de coisa. E isso é meio que merecido. Você pode até não concordar comigo, mas eu acho o jogo bom, tá bom? Já fiz até vídeos sobre isso antes. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção quando o assunto era pop playtime foi justamente o quanto que ele conseguiu fazer um sucesso. Você tá ligado? Em nenhum momento esse jogo aqui não era nada, e ele era só mais um indie no mundo do mar dos jogos indie que já existiam no mercado, e com uma dezena que era parecido com ele, inclusive o mais famoso, Five Nights at Freddy's, até que esse bichinho azul se tornou talvez um dos bichos mais icônicos do mundo do terror. Mas como exatamente isso aconteceu? Pra isso, a gente vai ter que voltar do começo. Existe uma moda que se popularizou há muito tempo atrás já no mundo dos jogos, que simplesmente tomou conta do gênero de terror e fez com que todo jogo de terror meio que tivesse que seguir essa forma. E a fórmula era bem simples até. Jogos de terror indie tinham essa parada de meio que nenhum deles ser cativante de verdade. Na época onde, por exemplo, a Lanzoca jogava muito jogo de terror, toda semana você tinha um novo jogo de terror, e toda nova semana ele era substituído por um jogo de terror que era completamente diferente, mas ele nem parecia que era diferente de tão iguais que eles eram. E acontece que por mais bons que esses jogos fossem, no fim das contas, eles não tinham o estilo necessário. Meio que esses jogos de terror, por mais que nenhum deles tivesse correlacionado exatamente, todos eles meio que pareciam muito ligados ao outro. E essa parada mudou de uma forma muito brusca quando um amiguinho chamado Five Nights at Freddy's entrou no jogo. FNAF mudou o terror. Isso não é uma parada muito difícil de você se notar, mas é uma parada difícil pra você se aceitar. Quando esse jogo saiu em meados de 2013, ele tinha tudo pra se tornar só mais um jogo que ia ser jogado e esquecido uma semana depois. Mas a parada que chamou tanta atenção nesse pequeno jogo indie de um cara completamente desconhecido sobre robôs animatronics em uma pizzaria era que ele não era um jogo que você zerava e guardava na gaveta. Tinha muito mais pra você se fazer fora de Five Nights at Freddy's do que dentro dele em si. FNAF nunca foi o primeiro, mas ele foi quem popularizou esse jeito narrativo de você contar uma história a partir de pequenas pontas soltas e na maior parte sendo teorias que a própria comunidade faz. Esse modelo meio que instiga a curiosidade das pessoas que querem simplesmente entender a história do que eles estão fazendo e fazem eles mesmos procurarem na internet e caçar mais informações sobre o que está acontecendo ali e de quem quiser que esteja querendo compartilhar. E aí que gira todo o esquema desse tipo de jogo. Foi daí que esse conteúdo de teorias meio que se popularizar e se tornou um negócio gigantesco onde você tinha histórias sobre Five Nights at Freddy's com mais de 10, 20, 30 milhões de visualizações. Tudo de propósito? Eu acho que não, mas aconteceu. E o resto disso é meio que história. Five Nights at Freddy's se tornou uma das maiores franquias de terror que você podia ter aí. Tudo um jogo feito por um cara só que ninguém nem conhecia direito. As teorias de FNAF só foram crescendo mais e mais conforme o jogo foi ficando cada vez mais famoso. Eram as crianças presas no animatronics, as fábricas que já foram construídas antes, o suposto homem de roxo, a lore e o universo do FNAF só ia crescendo, crescendo e crescendo. Até que isso se tornou um problema que apunhalou a franquia pelas costas. A história de FNAF, conforme o tempo foi passando, foi se tornando um monstro incontrolável. A gente tinha regras que não se respeitavam, personagens que eram o próprio furo de roteiro ambulante. Tinha muita coisa envolvendo Five Nights at Freddy's que era um problema real. A teoria principal sobre o jogo que criou milhares de teorias é que o Scott Calton nunca soube muito pra onde ele tava indo com a história que ele tava criando. E adivinha só? Criar coisa nova atrás de coisa nova sem se respeitar nada do que já foi criado ou que poderia ser criado no futuro deu um probleminha aí, vai? Ia acabar chegando num ponto onde isso ia ser completamente insustentável e esse ponto você pode chamar ele de FNAF Security Breach, ou talvez nem tanto. Mas esse não é o ponto. O ponto é, Pop Playtime desde o começo, por mais que pareça, por mais que não pareça, sempre soube desses pequenos problemas que poderiam virar um problema muito maior. E é exatamente isso que leva a gente ao fenômeno que foi Pop Playtime. É estranho falar essa frase, mas Pop Playtime é tudo que um FNAF poderia ter sido. Na verdade, até por isso que quando esse jogo saiu, muita gente ficou estranhando e muita gente não deu a bola pra ele direto. Porque a semelhança entre os dois é muito parecida se você vê isso de longe. Só que assim que as pessoas começaram a, de fato, começar a jogar o capítulo 1 de Pop Playtime, elas viram que o buraco é bem mais embaixo e que as coisas não eram bem assim. A questão era que por mais que eles fossem propostas até que meio que parecidas no crew, eles eram muito diferentes de uma da outra. E foi só quando as pessoas começaram a jogar Pop Playtime de verdade, ou seja, o capítulo 1, aquela demo, foi quando eles entenderam de fato o que estava por vir. Na base era a mesma coisa, era o lugar abandonado com os bichos que se mexiam e você tinha que fugir dele. Mas desde o princípio ele já não carregava mais aquela essência de que o jogo não parecia que não tinha sentido nenhum. Desde sempre, Pop Playtime sempre aparentou que tinha algum objetivo que eles queriam chegar. O que resultou nisso aqui, que eu acho que você já deve conhecer bem, o tamanho do sucesso que ele foi. O capítulo 2, então, de Pop Playtime, só incrementou ainda mais no sucesso que ele foi. Ele trouxe personagens novos, pessoas novas, bichos que não são nem um pouquinho assustadores, mas que te dão um medo tremendo, que eu já expliquei isso em um vídeo. Enfim, é um sucesso estrondoso que até chega a ser familiar. Aí também você parar pra pensar o quanto que o que aconteceu com esse jogo é tão parecido com o que houve com o final. Eu sei que é chato ficar comparando, sendo que no final isso aqui não é uma competição, mas é muito legal de você analisar um pra poder analisar o outro e ver como que as inspirações criaram o que criou. Eu tenho uma certa resistência a gostar desse estilo de história hoje em dia, porque é uma coisa que ficou muito batida ao longo dos anos. É uma coisa que o FNAF meio que popularizou e conseguiu satorar já ele mesmo. Criar esse tipo de história vaga e sem muita explicação é o prato cheio pra quando você quer que seu jogo indie de terror, que é totalmente desconhecido, se torne conhecido pra pessoas que criam teorias e pro resto do público. Quanto mais pessoas postarem sobre aquele jogo, isso acaba que vira um marketing pro jogo e ele fica mais famoso consecutivamente. E por mais que isso se provou ser uma tática legal e que promove muito um jogo de uma forma muito boa, criar esse tipo de história vaga e sem explicação é um prato cheio pra tornar esse tipo de jogo de terror indie meio muito famoso. Quanto mais pessoas postarem sobre ele, mais ele cresce em popularidade e mais o jogo é conhecido. É uma tática muito simples. E por mais que isso seja uma tática muito legal já no passado, existem 500 exemplos disso de quando que esse tiro saiu pela culatra. Alguém aí lembra de Hello Neighbor? Hello Neighbor foi um jogo que fez muito sucesso por não ter nenhuma, nem a mínima cara de ser um jogo de terror, mas era assustador de uma forma muito absurda. O que chamou atenção em Hello Neighbor era justamente o tanto de mistérios que poderiam ter nele. O jogo já é sobre você invadir a casa do seu vizinho sem a menor explicação. Você precisa de mais alguma coisa sobre isso? Você não sabe o que que é, o que de suspeito que o seu vizinho tá fazendo, mas você sabe que tem a ver com o desaparecimento da mulher dele. Enfim, Hello Neighbor entregou um monte de perguntas nas primeiras alfas do jogo, enquanto a gente acompanhava o desenvolvimento e o crescimento dele. E todo mundo que gravava e falava sobre ele tava muito interessante pra ver como que ia desfechar essa história. E quando ele saiu, o que aconteceu foi que ele decepcionou. Toda aquela trama sobre o desaparecimento da mulher dele virou uma viagem muito difícil de se entender e muito difícil de você pegar exatamente. O que acabou fazendo com que todo mundo ficasse meio desanimado sobre o que que seria esse jogo. E é claro, desistindo. É claro que isso também tem a ver com a forma como o jogo foi feito, mas o que eu quero dizer não é exatamente isso. Esse tipo de história pode ser algo legal se for feito direito, mas tanto o caso do FNAF quanto do Hello Neighbor são casos diferentes da mesma moeda. Um decepcionou, o outro nem sabia pra onde tava indo. Coisa que eu não consigo ver acontecendo com o Pop Playtime, por exemplo. Parece que tudo que tá sendo feito ali tá sendo planejado e só sendo executado conforme os caras querem que sejam feitos. Elas não parecem tão desnecessariamente longas quanto em FNAF, nem tão guiadas quanto em Hello Neighbor. Mas sim um equilíbrio entre isso. Eu acho muito interessante como em Pop Playtime pegam alguns conceitos que você não via muito em jogo indie de terror e só coloca ele em prótica de novo pra tentar reinventar essa parada que é muito usada. Só que nem tudo nisso são rosas. Isso aqui nunca foi uma competição, mas o exemplo que eu tô dando é justamente porque Pop Playtime sempre foi planejado pra ser esse sucesso. E isso é um troféu que ele nunca vai ter. O Pop Playtime, por mais irônico que essa frase possa parecer, é meio fabricado. Entendeu a piada? Fábrica? Pop Playtime? Tá? Entendi. Enquanto o FNAF quando ele saiu era só um cara colocando todas as ideias e todo o suor e o carinho dele dentro de um projeto e aquilo dando certo era uma parada muito mais interessante porque parecia simplesmente mais espontâneo. Pop Playtime já começou desse jeito. Logo no primeiro capítulo, na demo do jogo, você já tinha loja de roupa, loja de boneco, NFTs do jogo, o filme que já tava sendo planejado pra ser feito. E isso é uma parada que não tá errado, na verdade é bem inteligente, mas tira um pouco do que fez esse gênero de jogos de teoria e que eles queriam ser criados desde o princípio, que foi o carinho de uma pessoa querendo colocar as ideias dela ali. Enquanto o FNAF é uma parada muito mais crua e sempre foi muito mais espontânea e depois foi ficando fabricada durante os anos, Pop Playtime sempre foi essa coisa que foi fabricada pra dar certo e vai dar certo porque é feito pra dar certo. A desenvolvedora da Pop Playtime também é conhecida por não ser envolvida com as paradas muito legais, mas isso a gente vai deixar meio baixo. Mas o que eles conseguiram? Eles conseguiram, não tem nem como discutir sobre isso. Pop Playtime talvez faça um grande impacto nesse estilo de jogo que precisava muito demais daquilo há muito tempo, já que o FNAF já não proporcionava isso tanto mais. É difícil não comparar os dois, mas o tamanho e o impacto que eles tiveram logo no lançamento dele mostra o quão importante eles foram e quão importante eles vão ser daqui pra frente. Mas agora meio que cabe só o tempo a dizer se o que eu tô falando aqui vai se tornar uma verdade ou se ele vai virar um fracasso miserável no final. O jogo é muito bom, não faria sucesso se não fosse. Mas é por isso que é tão interessante de você olhar o quanto que é um Frankenstein essa ideia do Pop Playtime e de um monte de fracassos que tiveram ao longo do tempo e como ele conseguiu aprender com isso pra criar um jogo que vai ser um sucesso absurdo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se você gostou deixa o like e se inscreve por favor. Eu acho que eu te vejo outro dia. Muito obrigado membros, até outro dia.